É muito forte o que essa pessoa aqui tem pra te dizer nas próximas horas, inclusive tem letra inicial. Se alinha em frequência com a gente, decretando nos comentários, eu ativo o amor. Eu ativo o amor. Eu ativo... Perdão. Eu ativo o amor. E com essa energia a gente inicia essa mesa sem mais delongas. É muito forte o que essa pessoa tem pra te dizer nas próximas horas. Autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá? É o seguinte, eu vejo alguém aqui vindo até você, final de expediente, final do dia, ok? E ela vindo ao concluir, terminar um trabalho, tá? E aí essa pessoa vem até você. Vem até a tua residência ou em um local próximo de onde você mora. Podendo ser um restaurante, um comércio, uma padaria, tá? Mas é um lugar onde vocês conseguem conversar. Eu não vejo que é um lugar onde tenha música alta, onde não dá pra ouvir o que o outro tá dizendo. Pode ser um complexo de lojas, um shopping. Sim, ok? Essa pessoa vem até você, ela vai mandar mensagem falando, olha, eu quero te encontrar, eu tô precisando falar com você, eu tô precisando conversar com você, né? Pode ser depois do expediente, depois do seu trabalho, eu passo aí e te pego. Ou a gente se encontra aí na padaria aqui perto. Se vocês trabalham no lugar próximo, né? Vamos se encontrar ali no café tal, entendeu? Se vocês trabalham no shopping, vamos se encontrar lá na praça de alimentação, ou lá naquele quiosque tal, tá? E essa pessoa, ao final do expediente, vem, te chama no canto pra lhe falar o quê? A gente tem um seis de ouro. E o seis de ouro fala sobre o momento de dar e receber. É o fluxo da abundância. Me fala sobre aceitar a ajuda do outro. Aí você vai me dizer, você solicitou a ajuda de alguém nesses últimos dias? Ou está manifestando o desejo de ser ajudada? Só falta aquela coragem de tornar formalizado esse pedido de ajuda? Ou você ofertou a ajuda a alguém? E desde ajuda a gente diz pra, desde, né? Ah, vou recomendar a você, ou realmente algo material, olha, né? Eu tô com o tempo livre, eu posso te ajudar a tal data pra gente agilizar algo, fazer algo, né? Ou essa pessoa pediu ajuda a você, ou você pediu ajuda a essa pessoa, ou a pessoa já notou no ar, ou você notou no ar, tá? E eu vejo abundância nessa, vamos colocar como nessa proatividade, né? Me fala sobre o presságio de harmonia na vida profissional, social e amorosa. Então, adequa a sua realidade, ok? É uma união, é um auxílio mútuo que será muito favorecido e vai trazer sorte pra ambos, tá? Então, aqui é aquele subentendido que é compreendido e aí ambos entendem que vamos fazer, vamos se ajudar, vamos se auxiliar. Vocês têm uma conexão muito forte, tá? Uma conexão, assim, muito forte, daquela questão, assim, de você olhar e falar, nossa, parece que a gente já se conhece há anos, ou podem se conhecer há anos mesmo, mas a sintonia de vocês é muito incrível, a gente tem três energias de seis aqui, né? O seis de copas também traz a renovação, tá? Me fala sobre ser agradável, tá? É uma pessoa que lhe é agradável, que você é agradável. E a carta das estrelas pode ser até isso. É uma carta um tanto ligada com conexão, né? Quando você olha as estrelas, você cria uma conexão com o pensar, com o alto, né? Você olha as estrelas pra fazer um pedido, pra comunicar com Deus, ou pra tentar pensar em algo. Então, cria esse elo de conexão. O que é a conexão hoje em dia, né? A gente vê muito forte a questão de conexão de internet, né? Então, usar de meios digitais. Às vezes a pessoa não tem facilidade digital e você tem. E aí você fazer esse auxílio pra pessoa. E aí você desenvolver uma nova habilidade. De quem sabe, juntos, vocês verem um novo caminho, uma nova possibilidade aí de fazer algo extra. Uma renda extra juntos, o despertar. Então, é muito positivo aqui, tá? O que essa pessoa tem pra te dizer no sentido do auxílio. E vai ter próximos capítulos, entende? Porque tem essa prosperidade. Muito forte, tá? O seis de espadas fala sobre transição. Novamente, a ajuda inesperada. A quebra de um silêncio. Talvez você tenha solicitado de ajuda e a pessoa falou que vai pensar. Ou vice-versa, né? Então, a quebra desse silêncio, desse pensar, né? E se realinhar. Estar realinhado. E sim, o sucesso é iminente na área profissional e social. Tá? Os obstáculos podem ser vencidos só? Sim. Mas com a ajuda de alguém, pode-se ir até mais longe. É esse o sentido e o propósito dessa mesa aqui. Tá? Vamos à letra inicial dessa pessoa. Respira fundo. Tem carinho mútuo entre vocês. Tem uma energia de admiração, tá? Não é alguém que você já tenha tido problemas no passado. Não é isso aqui. Se tiveram, não é relevante. Porque não é demonstrado isso aqui. Tá? Ou é alguém que chegou há pouco tempo na cidade. Tá tentando se estabelecer. E você já tinha uma conexão com essa pessoa. Então, adequa a realidade. Letra inicial. A decreta nos comentários, pois a palavra tem muito poder. Eu mereço receber riqueza e prosperidade em todas as formas. Eu mereço receber riqueza e prosperidade em todas as formas. Eu mereço receber riqueza e prosperidade em todas as formas. Assim seja, hoje e sempre. Inxala! Letra inicial dessa pessoa. Vamos lá. Nós temos um O Q Y K M R E E Aí está. Mas calma, não vai sair do vídeo ainda não. Você que ficou até aqui esse momento, vou te dar revelações pontuais que vão acontecer ainda hoje ou até amanhã. Tá? Você aceita? Então só coloca nos comentários pra gente, né? Pra vocês ajudarem a gente. É um bônus, tá? É um plus agora. Não tem mais ligação com o tema da mesa. Quem ficou até o final, coloca aqui nos comentários. Colega, fica até o final. Pra quem vê, ficar também aguçado aí em ficar até o final do vídeo. Então coloca aí. Colega, fica até o final. Coloca nos comentários. Eu espero. Colega, fica até o final. Colocou? Então vem comigo que agora eu tenho revelações pontuais pra você. Me fala que amanhã, ao raiar do dia, você vai receber a mensagem, um convite de alguém que tem a letra O e Q no nome. Ok? Me fala de um admirador secreto. E esse admirador secreto, ou não tão secreto, talvez você tenha aí tido uma troca com alguém, vai lhe procurar até amanhã, tá? Querendo lhe fazer um convite, você não poderá participar desse convite. Não na data e horário que ele vai propor, tá? Mas há um interesse. B, T, G. Ou você tá com crush em alguém, e aí você descobre que a pessoa vai estar em tal ambiente, você olha, putz, nessa hora, nesse dia eu não posso. Ai meu Deus, cadê? Vou precisar de outra oportunidade. Jesus, interceda, auxilia pra que esse crush possa acontecer. Aí você adequa a sua realidade. Ok? Me fala aqui sobre a necessidade de entender que tem alguém se isolando, alguém próximo a você que tá se isolando, e você ter o cuidado e o zelo de chegar nessa pessoa e perguntar se tá tudo bem. Porque ela pode estar passando aí por um momento de dificuldade ou está se sentindo acuada em algo e talvez você possa auxiliar essa pessoa, tá? Temos que ter a letra U, Z e S no nome. Meus amigos e amigas, mensagens entregues a todos. Agradeço a presença e continua aqui com a gente no Clarividência Online. Todo dia tem tiragem inédita pra vocês de domingo a domingo. Até logo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.